MC GDI, Instintos Animais 2, pega DJ da West no toque Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado E no pulso é só peixe e lobo Cotação em alta e elas vêm se oferecendo Gata nóis, vai girar o globo Quem subestima tá me vendo surpreendendo Pra fugir do barril de cobra, o jaguar ou pai manobra Ninguém sabe o que tá acontecendo Dona onça já vem embaçar cavalo Molha o paladar, adivinha que as piranha tão querendo Que as piranha tão querendo Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado Tricotado na blusa, tá o jacaré Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado E no bolso é só peixe e lobo Cotação em alta e elas vêm se oferecendo Gata nóis, vai girar o globo Quem subestima tá me vendo surpreendendo Pra fugir do barril de cobra O jaguar ou pai manobra Ninguém sabe o que tá acontecendo Dona onça já vem embaçar cavalo Molha o paladar, adivinha que as piranha tão querendo Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado Tricotado na blusa, tá o jacaré Com uma disque no pé, pra correr dobrado Já a água tá na pista, sabe qual que é Cavalo branco vai no copo, a gata vem do lado Tricotado na blusa, tá o jacaré E aí, niggas em Favela do Original 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 Tchau, tchau.